Olá meus amigos do meu Cantinho Verde, aqui quem fala é Mário Franco, diretamente daqui da cidade de Olambra, São Paulo. Nesse vídeo vou apresentar para vocês como cuidar do seu Manacá da Serra Anão, dicas de como comprar para que você não leve para casa e ele morra. Bom pessoal, o Manacá da Serra Anão é uma espécie híbrida, diferente do Manacá da Serra, que a gente vê ali na Serra do Mar, que atinge 15 metros de altura, que as flores dela é na época do verão. O Manacá da Serra do Anão, na realidade, é um arbusto e ele floresce agora no comecinho do inverno, na hora que a temperatura começa a cair. E a grande dica para que você compre o Manacá da Serra, seria o seguinte, você comprou, de preferência um que tenha mais botões, que as flores ainda estão para abrir, e ao levar para a sua casa, você deixe ele na embalagem original, não queira transplantar, chegou em casa, passar para um vaso que não vai dar certo. Isso só pode ser feito lá para o mês de janeiro, fevereiro, do ano que vem, tá certo? Não é agora o momento, o momento deixa ele quietinho no lugar. Ele precisa de muita claridade, ele adora a luz solar direta, só que se vocês comprarem um Manacá da Serra, que veio de estufa, e colocarem também no sol, na luz solar direta, ele também vai sentir isso e pode também morrer, porque ele não estava aclimatado para isso. Então, vocês irão precisar fazer essa aclimatação. Ou seja, colocar um sombrite, ou deixar, e ir colocando ele gradativamente ao sol. Primeiro dia, um pouquinho menos tempo, depois ir aumentando, até que ele possa ficar diretamente no sol. Mas também tem, eu vou apresentar nesse vídeo, algumas gardens que vendem ele já cultivado na luz solar plena. Aí não vai precisar nada disso. Eu até comprei uma espécie ontem, uma muda, que ela estava dessa forma. Ou seja, ela já estava cultivada ao tempo, no sol pleno. Então, isso é muito, mas muito menos importante. Bom, em seguida, eu vou apresentar mais alguns detalhes da planta, mostrando, inclusive, essa mudinha que eu comprei e trouxe aqui para casa. Aí, mais para frente do vídeo, eu vou postar uma imagem daquilo que eu fiz no local, lá da Garden. Tá certo? Aí vocês vão ter uma ideia também melhor sobre ela. Então, vamos aos detalhes. Bom, essa é a muda que eu comprei. Ela até já está saindo a raiz aqui por baixo do saco de muda, mas ela vai permanecer dessa forma dentro desse saco. Só vou pôr um cachepô assim do lado, mas ela vai permanecer dessa forma até fevereiro, março do ano que vem. Antes disso, eu somente vou dar uma rodada nas flores murchas, aqui nos carinhas murchas. Porque com... Depois que tiver essa florada intensa, deve cair todas as flores, né? Aí, ela pode ser rodada para estimular novas brotações e, ao mesmo tempo, evitar a entrada de insetos que vão... que adoram atacar a planta nessa fase. Vocês vejam que a... Vou mostrar um detalhe aqui das folhas. Não sei se dá para ver direito. Vocês vejam que ela tem uma coloração mais brilhante e escura na parte de cima e na parte inferior, uma parte mais pálida, um pouquinho mais clara e mais pálida. Tá certo? Ela é da família melastomaceae. É da família melastomaceae. O ciclo de vida dela é perene. Ela é nativa aqui do Brasil. No caso, esse do Maracada Serra do Canão é uma planta híbrida desenvolvida a partir de mudas nativas. Ela pode atingir até mais de 3 metros de altura. O ideal é plantar sempre em sol pleno, né? O ideal mesmo, que ela adora, seria receber bastante sol pela parte da manhã e a tarde não. Mas se você mora numa casa, num apartamento, que você não tem esse ambiente ideal, nem que a coisa que você não pode fazer é deixá-la na sombra. Ela precisa de muita, muita qualidade. Se você comprar já uma muda e levar para a sua casa, se você deixar dentro de casa, num local sombreado, com certeza ela não vai prosperar. Então, é importantíssimo que você deixe ela no local com muita, muita luz e receba um pouco de luz solar. em relação à água, a rega, você deve regar de duas a três vezes por semana, no verão mais três vezes, no inverno em dois, você vai dosando, né? Sempre fazendo aquele teste, né? Enfiando aqui o dedo no substrato e verificando se ele está úmido ou não. Dá para sentir, por exemplo, você vê aqui, nesse caso, vê como ficou meu dedo, então, ele está úmido, não está precisando de rega. Ele gosta de um solo, que é esse aqui, tá vendo? Arena argiloso, argiloso, porque retém assim um pouco d'água e com bastante matéria orgânica, pode ser um desmófio e tal. Então, no Brasil, a melhor época do plantio das mudas, se eu plantar um plantio da muda, é de fevereiro a março. Quando você for plantar no solo, você tem que abrir uma cova de, no mínimo, o dobro do tamanho desse torrão. Esse é o mínimo. Pode ser maior? Sim, pode ser maior. Aí, com toda essa terra retirada, você acrescente um pouco, né? De esterco de gado, bem curtido. se você não tiver, coloca, além da terra vegetal, um pouco de composto orgânico, né? O NPK 4148. Ele deve ser feito a fertilização em torno de três vezes por ano. Pode colocar. Aplicar em abril, setembro e dezembro. Pode colocar também farinha de mamona ou farinha de osso ou o próprio NPK a princípio 10, 10, 10, depois mais próximo da época da florada, né? O 4148. preço é variado e vai, essa variação é conforme o tamanho da planta e o local de venda, por exemplo. A planta comercializada nesses sacos provisórios de muda é evidente que é mais barata do que um que já está num tipo de um vaso mais elaborado, né? Essa, por exemplo, que tem mais de um metro que eu comprei, ela custou 16,50 reais. Bom, eu vou mostrar aqui o local onde eu comprei a muda. É uma é uma guarda que está localizada logo que você sai da SP340 em direção ao Lambra. Ela chama Verde Chakras e Quintais. Aqui vocês podem ver a quantidade de mudas, uma na cada célula não e ainda não abriram as flores com botões que logo estarão repletas de flores. E o que é mais importante? Elas são cultivadas já a sol pleno. Então elas não precisam passar por uma adaptação. ou seja, você já pode levar ao chegar com ela na sua casa já pode deixá-la só o pleno. Outra coisa interessante para mostrar para conduzi-la de forma de armoreta seria só você pegar aqui na muda e importando essas brotações laterais que aparecem aqui no lugar. Lembra? Importando e ela vai virar uma armoreta e não se esqueça de colocar nesse suporte um fungicida se você não tiver pode passar um pouquinho de canela em pó e o corte tem que ser bem reto e um instrumento afiado e esterilizado para não deixar o galho mordido por onde entraria as doenças. no final do mês de maio começo de junho nessa época que começa a esfriar há um input natural na planta de tal forma que começam a ocorrer as brotações que são formadas por flores que tem em torno de cinco pétalas elas nascem na coloração branca depois fica o lilacs que finalmente elas adquirem o roxo meio violáceo tá certo e em seguida entra na sua fase final onde puxam e acabam caindo 10 . . Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri